Vem comigo que hoje a gente vai fazer um negocinho diferente, batata doce, vamos picar pra descascar, bora amiguinho, vamos ver o que vai sair daí, cê nem imagina, se não vê o final e chegando lá faz aquele comentário, ajuda o amiguinho aí, tudo descascadinho, bora reservar, aquela carne seca que eu fiz e já postei, bora pra pressão, fazer o revira revira, deixar daquela fritada e água pra cozinhar, panela sem pressão, bora abrir, a carne já tá quase no ponto, vamos acrescentar a batata doce, cozinhar na própria água da carne seca, tampar e deixar ferver e bora ver o resultado, olha como é que essas batatas tá bonita, bora tirar, hum, isso vai ficar melhor de bom, já imagina o que é amiguinho, a carne tem que ser bem macinha a ponto de desfiar, então deixa secar mais aí, amasse a batata doce até ela ficar bem lisinha, aí já descobri o meu segredo, purê de batata doce com carne seca, esse contraste, hum, cê nem imagina o sabor, e olha só como é que tá desfiando, do jeitinho que o amiguinho queria, vem comigo amiguinho, tudo desfiadinho, não vai esquecer seu comentário não amiguinho, manteiga na frigideira e bora fazer nosso purê de batata doce, creme de leite, mistura, mistura, aí o requeijão cremoso e esse tá, espia só, sabe de quem, e olha aí como é que tá nosso purê, eu já inhame, inhame nele assim mesmo, muita mussarela e a carne seca, um pra lá, dois pra cá, fazendo o revirado, meu Jesus Cristinho, presta atenção nisso aí, cê tá doido, e agora vamos pro inhame, inhame, olha os queijinhos esticando aí, um cheirinho verde, uma pimentinha pra quem gosta, nossa, explode na boca o sabor, o contraste dessa carne seca com essa batata doce, cê nem imagina amiguinho, abraço amiguinho, fico com Deus.